Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá certo? Quero agradecer a todos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência também, aos novos inscritos aqui do canal Adriano Araújo, tá certo? Bom galera, e a gente vai fazer um react do Brasil-Portugal, que ele disse que eu combinei com ele para fazer react, ele falou que pode dar strike. Nesse formato eu já expliquei a todos vocês que o YouTube é permitido pelo YouTube você fazer react. Eu não posso chegar aqui e fazer o react e colocar a imagem da pessoa toda no meu canal, né? Porque aí a pessoa tem direitos autorais e aí não pode. Mas eu fazendo react no quadradinho pode, no quadradinho eu posso fazer react e não tem nada combinado com o Brasil-Portugal de jeito nenhum. E a gente vai fazer aqui o novo react do Brasil-Portugal, tá certo? Quero agradecer aos novos inscritos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Também quero mandar um abraço à minha amiga Opina Tube, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensacional, a nossa amiga Opina Tube. Tamo junto e misturado, minha amiga Opina Tube. Que Deus lhe abençoe grandemente. Tamo junto e misturado. Que Deus lhe abençoe, tá bom? Em nome do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a nossa amiga Opina Tube. E cada vez mais o canal da nossa amiga vai crescer muito mais. Porque estou pedindo a permissão a Deus agora, nesse momento. Que Deus abençoe a minha amiga Opina Tube. E que o canal dela vai crescer. Que ela vai ter muita paz e saúde, muita alegria e muita riqueza. A nossa amiga Opina Tube. No nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a minha amiga Opina Tube. E vamos lá para o Riet, tá certo? Mais uma vez aí, do Luciano Huck do Pará, gente. Pois é. Eu estava observando, gente, do canal Luciano Huck do Pará, tá? Vou contar uma coisa aqui para vocês. Que muitos de vocês que são inteligentes. Muitos de vocês acreditam que vocês já viram, né? E já percebeu isso há muito tempo, gente. Mas antes, eu quero falar para vocês também. Tem muita gente aí, gente, que está fazendo vídeo do Brasil em Portugal. Porque assim, gente. Foi tudo combinado, tá? Tem o Adriano Araújo mesmo aí, que faz vídeo do Brasil em Portugal. O que aconteceu, gente? Eu e o Adriano Araújo e uma outra pessoa aí, gente. A gente combinou. Deu falar aqui do canal do Luciano Huck do Pará, tá? E ele sai em defesa, gente. Entendeu? Porque assim, ele ganha a precisação, eu também ganho. Mentira, galera. Não tem nada de combinado de jeito nenhum. Tá certo? Sou sincero para vocês, não tem nada de combinado. Tá certo? Se ele fosse uma pessoa do bem, uma pessoa que respeitasse o nosso querido Eliseu Silva TV, trabalhasse com a verdade, aí sim a gente seria amigos, né? Seria amigos e fazeríamos vídeos juntos para divulgar os canais. Mas não tenham nessa forma de combinar vídeo com ninguém. Tá certo? A pessoa. Se a pessoa fosse sincera, realista e verdadeira, né? E que não defamasse ninguém sem ter prova, falasse besteira que não tem provas, aí sim, né? Aí sim. Eu teria o vínculo. Por mais esse tipo de gente, eu tô fora, né? Já decepcionei com algumas pessoas aqui do YouTube, fazendo de ser um amigo e na verdade metendo o pau pelas costas. Inclusive, tem até provas dessa pessoa metendo o pau no canal Adriano Araújo, falando por de trás, né? Tem um aplicativo que ele grava tudo que se passa no meu celular e aí a pessoa falando mal do meu canal, metendo o pau pelas costas, né? E esse tipo de gente, eu tô fora, eu saio fora, né? E não tem nada combinado aqui com o Brasil e Portugal. Jamais. Jamais tem nada combinado. Tá certo? Na defesa do nosso querido Eliseu Silva TV e sempre trabalhando com a verdade, com a sinceridade, sem mentiras. Por isso que cada vez mais o nosso canal Adriano Araújo cada vez tá crescendo, porque a gente trabalha com a verdade e não com a mentira. Vamos lá pro Riet. Todo mundo ganha, gente. Estamos nos vídeos com a Adriana Araújo. O que a gente tá fazendo, gente, a gente fez um acordo, né? Tipo, eu falo do canal do Luciano do Pará e o Adriano Araújo vai lá e defende, porque com isso ele tá ganhando muitas visualizações e ele também tá me divulgando também, né? Gente, qualquer canal que querem falar do Brasil em Portugal, pode falar, gente, que é divulgação, eu fiz esse acordo com o Adriano, fiz isso aí com a outra senhora aí, tá? É tudo combinado, tá, gente? Eu, como eu disse pra vocês, eu fazendo um vídeo aqui e eles abriram outro vídeo lá falando de mim, eles vão ganhar muita visualização e eu também ganho, gente. Aqui no YouTube, gente, você sabe que tem muita coisa assim, né? Muita coisa assim, o pessoal gosta de ver treta, gosta de ver confusão. Então, gente, não se preocupa, tá? Eu sei de tudo, eles lá também ainda sabem de tudo, entendeu? Porque o pessoal, gente, gosta desses atritos. Então, gera muita visualização. Então, Adriana Araújo pode continuar fazendo vídeo em Portugal aí. Outras pessoas que, quem quiser também, gente, fazer vídeo em Portugal, pode fazer, porque eu entendo, gente, que é divulgação, não tem problema, tá? Então, fica aqui o meu esclarecimento aqui, gente. E quem quiser fazer vídeo em mim, fica à vontade. Pois é, gente, vamos fazer aqui um vídeo aqui, vamos falar aqui, fazer um vídeo aqui sobre o Senuco do Pará, gente, do pai de quatro novamente. O que vocês acham, gente? O que vocês acham estranho daquela casa onde o pai de quatro está, gente? O que tem em comum com as outras famílias? Sabe o que tem em comum, gente? Todas as famílias que vai ali para o Senuco do Pará, vocês já repararam que fica sempre na mesma casa? Você sabe que aquela região ali, gente, tem muita casa de madeira. Mas não é, não é casa diferente, gente. É a mesma casa, gente. Ali é um cenário de agravação, tá? Ali é um cenário de agravação. Inclusive, gente, aquela família que eles pegam ali para ajudar, né? Aquela família nem da região ali é. Será que aquela região ali mesmo, onde que eles moram? Será que ali não tem gente que precisa de ajuda? Porque eles pegam a família de outros lugares, outras regiões e colocam no cenário de agravação, gente. Se vocês podem reparar, todas as famílias ali naquele canal, tudo passou naquela mesma casinha de agravação. Onde que mostra a geladeira ali vazia, onde que mostra lá a salinha de tábua, né? A despensa, mostra lá uma despensinha que não tem nada. Vocês podem ver, gente, todas as famílias ali que passou ali. Vocês podem voltar lá com os vídeos lá e ver todas as famílias são daquela mesma casa. Tem uma pessoa lá, gente, que pega essas famílias, que traz as famílias e entrega lá para eles, para eles gerar conteúdo sobre aquela família, né? Com isso, vai gerar muito conteúdo e vai gerar muito engajamento e vai gerar também muito dinheiro. Eu fiz um vídeo aqui ontem, onde o pai de quatro já conseguiu arrecadar mais de 100 mil reais, né? Mas só que assim, o pai de quatro ainda não sabe, gente. O pai de quatro não sabe que eu tenho essa fortuna toda. Inclusive, o pai de quatro tá lá naquela barra de gravação ainda. Podia muito bem pegar o pai de quatro com as crianças e levar para uma casa melhor. Já podem pagar o aluguel. Se quiser, pode até comprar uma casa, gente. Mas compra uma casa por quê? Porque gerar conteúdo em cima vai gerar muito dinheiro. É mais fácil você dar uma geladeirinha aqui, comprar um arroz aqui, um feijão ali e vai gerando vídeo. Porque assim, vai gerar muito dinheiro. Eles não querem pegar o dinheiro, os 100 mil, logo e comprar uma casa. Isso eles não querem, né? Porque o pai de quatro tá naquele barraco lá, com a criança, um barraco sem condições de ter uma... Já que já arrecadou esse tanto de dinheiro, podia muito bem pagar para mim um aluguel, gente. Uma casa digna para o pai de quatro, porque não precisa estar vendo aquela situação ali de miséria demais. Porque o pai de quatro já tem mais de 100 mil reais guardados, gente. Claro, o pai de quatro não viu a cor do dinheiro ainda, né? O pai de quatro não viu, ninguém sabe se vai ver. Mas o pai de quatro tem que exigir também o seu direito, gente. Não pode até achar que... Ah, eu tô ganhando aqui uma cesta básica, um cano de arroz, um feijão, pra mim tá bom. Não, gente. O dinheiro da doação é diretamente para a família do pai de quatro. Né? Agora, pra quem é que vai ficar naquele barraquinho ainda? Ou será que... Aquele barraquinho é só pra gravação? Ou será que eles vão ali e gravam e depois voltam pra casa melhor? Eles têm outra casa. Ou até um... Sei lá, não sei, gente. Mas aqui é uma coisa que eu quero deixar certeza de vocês aqui, ó. Aquela casinha lá de madeira é uma casa de gravação. Pode reparar, gente. Todas as famílias ali passam naquela mesma casa. É impressionante. É impressionante, gente. Ali já é uma casa de gravação. Já é um tipo cenário. Tá vendo o Projá que é da Rede Globo? É tipo aquilo ali. Vamos fazer palhação. Já tem um lugar lá pra fazer tudo. É tipo ali, gente. Tem uma novelinha, gente. Mas só que os gado não vê, gente. Só que os gado não vê. Entendeu? Os gado não vê que ele é uma novelinha. É uma novelinha mexicana. Né? E quem quiser continuar falando pro Portugal aí, gente. Pode falar. Tá, Adriano Araújo? Tá dando... Ó, Adriano. Tá dando certo, cara. Tá dando certo. Olha, tá dando muito certo. Se você tá falando de mim aí, você tá reagindo aos vídeos. Tô gostando muito, cara. Tá gerando muita desação pra você também. E também os inscritos aí. Também tá chegando aqui no meu canal também, Adriano. Pode continuar reagindo, cara. Tô gostando de ver. Não vou te dar strike não, viu? Não vou te dar strike não, porque é muito combinado, né? Porque combinado tem que ser honesto. Bom, fazer vídeo nesse formato, galera. Vocês podem fazer que não vai dar problema do jeito nenhum. Qualquer vídeo, qualquer canal, qualquer pessoa. Vocês podem fazer nesse formato quadradinho. Que o YouTube não vai lhe dar strike. E não vai dar direitos autorais. Pode ir por mim. Pode fazer assim por mim. Que vai dar tudo certo. E ele tá falando que eu tô combinado com ele. É tudo mentira. Que eu não estou combinado nada com ele. Tá certo? E eu falei pra vocês. Tem um cara que eu confiava muito nele. Tenho amizade com ele. Inclusive, ele tem canal no YouTube. Só que ele ficou descendo a lenha por detrás. E eu tenho aqui tudo gravado no meu celular. O celular captou ele e uma senhora. Então, jamais eu vou querer certo tipo de amizade com gente dessa laia. Desse tipo. Não quero. Não quero. E principalmente, do Brasil e Portugal, não quero amizade de jeito nenhum. De jeito nenhum. Com pessoas ruins. Pessoas más. Eu tô caindo fora. E aqui é contado de dedo. Qual são as pessoas boas e honestas aqui no YouTube. São pessoas contado a dedo que você pode confiar. Nem todos são seus amigos, não. Não. E nem todos são seus amigos, não. É só punhalada pelas costas. Tá certo? Vamos continuar o RIEC. Se a gente combinou antes, se a gente combinou antes de você reagir aos meus vídeos, eu não vou te dar um passo no canal, né? Agora, essa pessoa falar de mim sem me falar nada, sem me consultar, sem nada, aí eu posso dar um strike de um canal. Mas no caso do Adriano Araújo, não. Adriano, pode continuar reagindo aos meus vídeos, cara? Tá dando certo demais, cara. Tá dando certo. Não ganhar muitos dólares. Não ganhar muitos dólares com isso, cara. Tô gostando de ver, Adriano. Tô gostando de ver. Tá reagindo bem. E o pessoal, Adriano, eu lembro de dar um comentário lá. Deixa quieto, Adriano. Deixa quieto, Adriano Araújo. Deixa quieto. Não seguir em frente, tá? Não seguir em frente. Eu faço um vídeo aqui e você reage o meu vídeo aí, tá? Pode meter o pau, Adriano. Pode meter o pau. Não tem problema não, tá? Pode, ó. Meter o pau no meio, entendeu? O importante, Adriano, é que nós estamos ganhando dólares em visualização, entendeu? Seus vídeos, cara, o pessoal gosta quando você reage vídeo de mim. O pessoal gosta, o pessoal vai aí, assiste seus vídeos, pega muita visualização, né? Falando de mim. O pessoal gosta disso. O pessoal gosta, vem. Quando eu meto o pau aqui no seu Número do Pará, o pessoal gosta que vocês aí defende. Então pode defender. É visualização pra nós, tá bem? Valeu? Abraço pra você aí, Adriano Araújo. E pra vocês aí, todo mundo aí. Valeu, gente? Fui! Fui! Pois é, galera, não tem nada combinado com o Brasil-Portugal. Não tenho amizade com o Brasil-Portugal. A minha única amizade que eu tenho aqui no YouTube é do meu amigo Elzeu Silva TV e a nossa amiga Opina Tube, que é uma pessoa maravilhosa, uma bênção de Deus, né? Fiquei decepcionado com um cara, né? Que tava metendo o pau pelas costas através do celular, né? Quando a gente ia fazer uma live, né? Eu não vou citar aqui o nome, né? Cai fora. Você tem que cair fora de certo tipo de gente. Jamais vou ter amizade com o Brasil-Portugal e outros tipos de gente, né? Que infelizmente não vale a pena ter amizade e não tem nada combinado com o Brasil-Portugal. A minha única amizade que tem aqui no YouTube, a minha amizade é da Baianinha, comendo com as mãos. Uma pessoa maravilhosa, a Baianinha, comendo com as mãos. Minha amiga Opina Tube, tá certo? Meu amigo Elzeu, eu tenho amizade com ele no WhatsApp, tá certo? O meu amigo Cleberson, do Reforma Aqui, tenho amizade com ele no WhatsApp. São pessoas maravilhosas, mas esse tipo de gente, esse tipo de raça, jamais terei vínculo com esse tipo de gente. Jamais, né? Pessoas más, pessoas de mau caráter, sem vergonha, né? Sem vergonha, jamais terei amizade com esse tipo de gente, esse tipo de raça. Que não vale a pena a gente se misturar com esse tipo de gente. Pessoas falsas, pessoas que não têm credibilidade, que não falam a verdade. São pessoas mentirosas, então, não vale a pena esse tipo de gente. Pessoas sim. Opina Tube, né? Opina Tube é uma pessoa maravilhosa. Elzeu Silva TV, canal Reforma Aqui e a Baianinha comendo com as mãos. Essas sim são pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, tá bom? Galera, comente abaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo e lá para mais tarde a gente volta com mais vídeos no canal Adriano Araújo. Tamo junto e misturado. Que Deus abençoe a todos. Valeu! Tchau, 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 tchau.